Criticam a pessoa dar manutenção no canteiro e falar que vai ter um mega outdoor lá de 9 por 3, sem que na verdade as plaquinhas do Adote Verde já existem na cidade há anos. Senhores, quando formulamos esse projeto de lei 206 de 2021, internamente a gente batizou ele de o novo Adote Verde, isso mesmo, uma forma de requalificar o projeto de adoção de áreas jardinadas da cidade, conhecido como projeto Adote Verde, e que ele era embasado num decreto da prefeitura, mas quem participa ou participou, já viu outras implementações funcionando, sabe que o projeto tinha alguns gargalos. O que a gente procurou fazer? Trazer essas melhorias e institucionalizar um projeto tão importante para a nossa cidade, trazendo então para o nível da legislação os parâmetros do Adote Verde dentro do nosso Código de Posturas. Bem, a grande questão do Adote Verde é que existem situações onde a prefeitura entendia que seria melhor definir em regulamentos por meio de detalhamento no decreto, regulamentar para o decreto, ao invés de colocar na legislação. Então, depois de uma longa discussão e um longo entendimento, nós conseguimos formular um substitutivo ao projeto, fazendo toda essa sintonia de interesses e melhorias que a gente estava querendo trazer para a nossa cidade. Então, nós estamos em primeiro turno. Eu peço o voto, sim, de todos os nobres colegas, sabendo que está alinhado com a prefeitura o substitutivo que, no segundo turno, certamente iremos apreciar aqui nesse plenário e dizer o seguinte, onde tem boas práticas, a gente tem que ampliar e aumentar, porque o benefício a população sente na ponta. É terrível ver pessoas que querem ajudar o poder público e não conseguem. Criticam a pessoa dar manutenção em um canteiro e falar que vai ter um mega outdoor lá de 9 por 3, sendo que, na verdade, as plaquinhas do Adote Verde já existem na cidade há anos. E agora descobri que foi o seu pai que propôs, Pedro, seu pai está certo. Parabéns. Agora, melhorar o processo é fundamental, porque vai atrás da cidade onde isso está funcionando bem e veja por quê. E veja por quê essas pessoas poderiam estar fazendo mais e não conseguem fazer. Então, dessa forma, encaminho o voto sim ao projeto. É encerrada a votação. Com 35 votos sim, 5 votos não, nenhuma abstenção, total 40 votos. Aprovado o projeto de lei 206 barra 21.